Quero que nessa semana você comece a se priorizar. Faz tempo que não faz um check-up? Então ligue e agende todos os seus exames. Faz tempo que você precisa de uma terapeuta nova e ainda não teve tempo de ligar, de ir atrás, então vá no Google terapeuta, psicóloga, aperta de mim e já agende sua terapeuta. Se você não tiver saúde, o que será de você? Quem vai cuidar do seu negócio? Quem vai cuidar da sua empresa? Quem vai cuidar do seu relacionamento? Quem vai cuidar dos seus filhos? Então a prioridade deve ser a saúde. O mantra da semana é, primeiro eu, segundo eu, terceiro os outros. Então eu quero que você internalize esse mantra e pratique isso, até que isso estoura uma verdade na sua vida. Primeiro você se ama para depois amar o outro, primeiro você se cuida para depois cuidar e nutrir o outro. Então essa é mais uma dose de ânimo, espero que você tenha gostado.